Amigos e amigas do facebook.com barra paulo maciel da rádio música de Silvino Neto Adeus 5 letras que choram Vamos lá Música de Seresta No blog repórter paulo maciel.blogspot.com Adeus, adeus, adeus 5 letras que choram Num soluço de dor Adeus, adeus, adeus É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor Em parte Tem os olhos rasos d'água Sentindo a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica Também fica Também fica Chorando Com o coração penando Querendo partir também Adeus, 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 adeus 5 letras que choram Um soluço de dor Adeus, 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 adeus É como o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor Quem parte Tem os olhos rasos d'água Sentindo a encruzilhada Sentindo a grande mágoa Por se despedir de alguém Por se despedir de alguém Fica chorando Com o coração penando Querendo partir, adeus, adeus, adeus É, bonita música Segundo as informações que eu colhi A música é de Silvino Neto Para você Do canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Maciel